Eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro. Quando eu crescer, eu penso em fazer engenharia ou direito. Quando eu crescer, eu quero ser um grande inventor. No futuro, eu quero ser um grande policial. Quando eu crescer, eu vou ser uma grande veterinária. No futuro, eu quero ser veterinária. No futuro, eu quero ser bem feliz e já comecei minha caminhada de agora. Com a educação, nós vamos sempre longe. Temos que nos dedicar, manter foco e acreditar sempre. Nossos sonhos são sempre grandes e eles se tornam possíveis quando acreditamos nos nossos estudos. Eu sou brasileiro e meu desejo é que todos consigam seguir o Belo Caminho. Nós somos o dia de amanhã do Brasil. Acredite em nós. Para o futuro, eu desejo educação, igualdade e esperança. Um dia meus pais vão se orgulhar de mim. Eu vou me formar e eu vou dizer, eu consegui! Eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro. Estamos todos juntos pela educação. Eu é o futuro. Estamos todos juntos pelo futuro da educação. Eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro.